Aqui quem está falando com vocês é Leandro Tambelli para o canal Nós em Foz. Estou com vocês hoje aqui numa livraria, que é um sebo, um espaço cultural muito interessante. Para mim, o mais completo de Foz do Iguaçu na referência de cultura pop. Vocês vão encontrar gibi, vão encontrar CDs, vão encontrar LPs, vão encontrar DVDs, livros e muito material interessante. Vamos dar uma volta no sebo e vamos conhecer todos os trabalhos da loja, tá bom? Logo que você chega na frente da loja, vocês vão encontrar várias caixas de livros didáticos. Tem livros também para crianças, tem livros também para estudantes de medicina e tem livros para autodidáticos, né? Para crianças que estão aprendendo a ler, crianças que estão, ó, observe aqui os livros. Tem livros, tem livros assim para todos os gostos. Você que tem filho, que quer tentar tirar os filhos assim um pouco da internet, um pouco do celular, eu recomendo aqui nesse sebo, porque olha a diversidade de livros. Gente, vocês não têm noção. Tem livros de mágica, livros de contos, entendeu? É muito interessante. Olha só que bacana. Gente, é muito legal. Olha isso aqui. É muito legal. Então, vamos dar uma volta aqui na loja, mostrar para vocês a loja toda para vocês. Eu estou começando aqui pela parte infantil, aí eu vou passar aqui pela parte dos romances, ó. Vocês têm livros, ó. Tudo, todos os livros aqui, eles estão catalogados, ó. Juvenil, literatura universal, tá entendendo? Religião, ó, biografias, ó. Muito bacana, ó. Quem gosta de biografia, ciências políticas, tá vendo? Sociologia, culinária. É muito amplo. É muito... Olha só o universo que é isso aqui. Gente, vocês não têm noção. Olha só isso aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? Os livros para direito. Entendeu? Porque muita gente que vem para Foz e fica se perguntando, o que fazer em Foz? Tem cultura, tem cultura. Eu estive aqui um tempo atrás, eu tinha encontrado um livro dos Beatles. Foi mais ou menos aqui, ó. Mostrar para vocês. É aqui, ó, que tem, ó. As biografias, ó, sobre música. Vocês estão vendo, ó? Aqui, ó, música. Partitura, ó. Tom Jobim, ó. Tem de tudo, gente. Vocês não têm noção. Olha só. Olha só o tamanho da loja. Gente, é muito grande. Tem de psicologia, tem de religião. Gente, tem de tudo, ó. Olha só. É o maior sebo que tem na região. Olha só. Eu estou bem no meio das prateleiras. De uma das prateleiras, ó. Vocês estão vendo a quantidade de livro. Gente, vocês não têm noção disso, não. Olha aqui, ó. Tudo bem? Aqui é um espaço muito bonito, ó. É um espaço de referência, ó. Literatura brasileira, literatura portuguesa, ó. Gente, olha só a dimensão. Tem uma outra pessoa que lhe recebe aqui, ó. Seleciona os livros. Aí, você pode escolher os livros. Vai para o balcão. Vai catalogando. Livros de espanhol, ó. Estamos numa fronteira, ó. Quem vem para cá, quer aprender um outro idioma. Vão encontrar livros de espanhol. Livros de cinema. Olha, gente. Que vocês gostam, ó. Da cultura Marvel. É muito bacana. É muito bacana. Olha, da série que vocês gostam, ó. Dos livros de contos. Gente, é muito lindo. Olha só. Vocês estão vendo a quantidade de livros. Vocês estão observando. Gente, vocês não têm noção, não, disso. Agora, eu vou mostrar a outra parte muito linda da loja. Os gibis, ó. Ó, tudo histórico. Olha só. As revistinhas em quadrinho. Tudo antiga. Tudo para colecionador. Olha que bacana. Gente, é muito bacana. Livros de bi para colecionador. Olha que lindo. Estão vendo aqui, ó. Cultura Marvel. Ó, os Marvel. Tudo isso é de cultura Marvel. Olha os gibis, ó. Entendeu? Tem uns pacotinhos assim, ó. É muito bacana. Eu não vou falar de preço. Eu não vou falar de preço para vocês, porque tem uma variedade muito grande. Ó, tem de R$10,00. Né? Tem de R$10,00. Tem de R$19,00. Tá entendendo? Depende, ó. Elétrica. R$21,00. Tá entendendo? Aí vocês gostam de... Olha, é muito legal. Gente, vocês não tem noção não. Olha. O lobisomem. Aqueles antigos, ó. De Velho Oeste. É muito vintage isso aqui. Essa loja é muito vintage. Tem camisetas, ó. Vocês encontram camisetas, ó. Camisetas bem legais, ó. De cultura pop. Os mangás. Muito mangá, ó. Observe. Essa prateleira todinha é só de mangá. Aí tem de novo, ó. A cultura Marvel. Tem Superman, ó. Essa parte todinha que vocês estão vendo, ó. É só relacionada a Gibi, ó. Turma da Mônica, ó. Numeração estudinho, ó. Pra quem coleciona. Você precisa de uma numeração de algum... De alguma revistinha, quadrinho. Você vem aqui. Entre em contato. Entendeu? É muito grande a loja. Eu vou mostrar pra vocês agora um pouco do vinil. Os discos de vinil se encontram aqui, ó. Também tem muito vinil, ó. Guns & Roses, ó. Olha que lindo. Ó. Guns. Tá vendo? Pra quem gosta de rock. Guns. Vamos ver um outro aqui. Bacana. Que eu conheço. Crafty Rock. É o craft, né? É muito bacana. Deixa eu ver aqui pra vocês. Gente, tem muita coisa legal. Mas aqui só presta... Vocês vindo, né? É porque eu falando não é a mesma coisa, ó. Queen. Queen, ó. Tá vendo? Tem de tudo. Tem de tudo, ó. Cantores de rock. Cantoras. DJs. MPB. Olha. Carme Miranda. Entendeu? Vocês vão encontrar de tudo. É um sebo muito grande. Olha só o tamanho da loja. Dá pra ver aí atrás, ó. Olha a amplitude que é. Tá vendo? É muito grande, ó. É um espaço... E outra... E outra... Totalmente organizado. Tem uma parte só dedicada a CDs, ó. Eu acabei de ver aqui um CD interessante. Evita, ó. Que foi rodado agora... Há um tempo atrás na Argentina. Um filme sobre a história da... Primeira Dama de Buenos Aires. Eva Peron. É muito bacana. Então, vocês estudantes de medicina que vêm pra Foz de Iguaçu, fiquem sabendo que vocês vão encontrar nessa loja tudo que eu tô lhe falando da cultura. Cultura pop, gibi, figurinhas, discos, tudo, 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 tudo. Eu vou fazer o seguinte. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o telefone da loja, vou deixar o endereço da loja, e quando vocês vierem aqui, vocês vão... Pode deixar o pedido, pedir pra ver se localiza alguma coisa que vocês queiram. Porque é bem amplo, viu? É bem amplo. É difícil você entrar num sebo que não cheira mofo. Foi o primeiro. O primeiro sebo. Eu entrei num de São Paulo que eu tinha que usar umas três máscaras. E eu tive que sair, porque eu tinha um asma, né? Tive que sair, porque senão ia morrer. Ali perto da região central de São Paulo tem muito sebo bacana, mas tem que botar máscara, pelo amor de Deus. E até os disses, os caixotes de disses que tem no Maspin, numa feirinha que tem dia de domingo, é o caos. Pois é, amigos. Eu tô falando pra vocês aqui do canal. Tô dando uma olhada aqui na loja. Vou encerrar esse vídeo, ó. Quem quiser um cafezinho, ó. Tem uma máquina de cafezinho. E é bem legal, tá bom? Vem pra Foz você também. Clica aí no sininho. Ativa as notificações. É nóis em Foz. Tchau!